Cachorro que late muito, acaba no caninho Nem se tu ligasse pra Danilo, teu flow fica gentil Tá ligado meu parceiro, escuta meu irmão Eu perder pro anão? Não Esse cacho tá chegando, é pederastil Teologia eu vou dizer aqui mané Eu rimo aqui o que eu quiser Porque a boca é minha, tá ligado no candomblé Se tu não gostou, tu é uma barata e eu peguei e pisei no pé Se eu ligar pra Danilo, meu flow não vai ser gentil Tá vendo que tu é fraco e eu te expulso do Brasil Mas hoje tu se foda e é muita treta Se eu ligar para o Danilo, o meu flow vai ser um cometa Tá vendo, ei? Se tu pensa essa gravidão, daqui hoje destronça todo o teu coração A boca é minha, tu perde a fé Foda-se que a boca é tua, trago Tu bota ela onde tu quiser Tá vendo, ei? Eu rimo a noite toda, ei Danilo Aqui é Léo, é a saga, nós comandamos a lagoa Tá ligado, não é machucado? Trago, vai rimar, não é o terror do freestyle Comando a porra toda, mas só que tu é um cuzão Teu freestyle é armado em China O meu é armado em Japão Quem pega, pega Tá vendo, mano, tu é ruim Eu te afogo porque tu é um bota Nem te considera um MC É Japão, pega a casa, tira a casaco E pega esse teu flow, pai Aí solta no teu buraco Canção Ai, maci Olhe o teu saldo Pode crer, pode crer Eu não vou choca no meu buraco Pra tu eu sinto muito Eu pego minha rima e boto na boca de MC's que fala muito Tá vendo o que é isso? Na verdade tu é osso e no final de tudo Eu cheguei pra degola teu pescoço Barulho pro primeiro round Dag MC terminou Barulho pra gima de Dag MC Barulho pra gima de Mr. Trago Só pra confirmar Mr. Trago Dag Dag Rap no importa amor Rap no importa amor Ei cara tu é bom Então então Esse é um trago que só manda bosta no free Porque na verdade tu sabe que eu falo do que eu sofri É porque tu nunca entende na verdade que essa ideia é fina Ele focou tanto nos negócios que esqueceu de focar na gima Tá vendo isso? O bagulho é epilético E minha gima sabe que meu flow sempre é sintético Dag te mata Te manda até pro médico Tu sabe que eu penso muito que eu sou um magnético Tá ligado na rema Eu te mando desse jeito Nenhum pobre pode sonhar Vencer na vida Ganhar dinheiro Como é que pode? Eu fico impressionado com essa simpocrisia Cala sua boca e me respeita aqui na vida Tá ligado? A idade Então escuta meu irmão Você nunca é grande Porque seu pensamento é de anão Deixa eu logo te falar Tu é pequeno Não cabe nem na minha não E tu hipocrisia Eu já vi ser assim Só que não tão muito Realmente mano Eu sou pequeno Tá vendo que eu sou incrível Mas deixa eu te mostrando Que jamais vão me comparar ao teu nível Sim eu posso ser pequeno Mas tá vendo que eu acabo com o teu faixa Mas porra mano O teu ritualismo E teu vocabulário Ele é tão baixo Já ligou de novo Tu não é MC completo Eu te mando até no clínico Porque o MC olha no olho Desgraçado encaixa no bicho Liberdade pro ele e pra o Bruno Se o bagulho é dois Nós é mais dois Se o bagulho Cala a boca arrombado Tá vendo que o palco é sem zoeira Se acha o bagulho todo Só porque tu desce o curto numa carteira Na verdade é que eu tô a sussurro Pega teu ego Pega a porra que tu fala E soca no meio do teu cu E soca no meio do teu cu Escuta no meu papo Não roubei nada de ninguém Já aproveito o injustiçado Eu mando sem Niterói Mas você não fecha com Hip Hop Você fecha com Play Boy Barulho com Cigão de Valdez Cigão de Valdez Cigão de Valdez Votação Barulho com a rima de Mr. Thiago Barulho com a rima de Daga MC Mr. Thiago dá ideia Mr. Thiago desse modo Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Eu quero o meu Eu quero o meu Sangue 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 Oh 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 Ei Tu tá vendo que tu é um bosta E tu sempre se conrói Pois quando o Dag tá rimando Ele manda um mói Esse cara é fraco E só fala besteira Porra se tu é inocente Então por que tu que se dói Tá gindo? Eu não entendo nem o que tu fala Até porque tu sabe que a gima nunca exala Foda-se o que tu fala A gima até dói Eu vou trampar para caralho Para também meu filho ser chamado de Playboy E calma Que eu não vou terminar meus versos Tu é fraco Junto tu pra aqui Mando tu pra outro universo Cala meu parceiro Eu tô a boca Pau no cu Playboy Meu filho é maluqueiro Nunca vai ter atitude Pau no cu Tá ligado? Eu falo mesmo Escuta meu parceiro Eu me estrago aqui Eu boto o terror Até no jejo Foi minha rima de suporte Eu te mando Sem neurose Inferno Coral depois já joga Fortaleza Porque rap é união Igual no esporte Morrendo os heróis Morrendo de overdose Ei, ei, ei Então, então Tu quer falar de atitude Pau no cu A gima é louca Tô vendo vários caras Que pagam de macho Mas sempre com um pau na boca Tá vendo? Ei, a gima sempre é boa Porque tu só fala rima Mas sempre tu tá na canoa Cala sua boca Que eu mando sem caô Caso zero homossexual E olha o que ele ganhou Escuta o bagulho é doido Repa grega Todo mundo, tá bom Eu não falei Deu meu sexuário Não vou jogar teu preconceito Até porque tu sabe Que nesse beat eu deito E cala tua boca Aqui eu me acemei Também eu falo de Fred Mercury Porque eu sempre me inspiro nele Massa, meu parceiro Eu te mando outra vez Com o Beto, o Leitor Com ele Eu transeio Tá vendo? Eu sei beijo Mas é teu Vai pra casa E pega teu chorinho Tá vendo? Rafa, o Portugal vão matar agora É que é que é que é o fato Vai vai bailar É que é o fato POP